Muito bem, jovenzinhos, jovenzinhos, estamos aqui voltando com um vídeo de Pack Opening pra vocês aqui às 7 horas da noite. E aí, galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 22 pra vocês. E hoje a EA mandou de novo garantia Midi Icon, Icon Intermediário, né? Por mais ou menos 360 mil moedas, cerca de 30 a 40 dos 105 Icons pagam, considerando o valor, né? É inegociável esse DME, o restante é prejuízo até no valor inegociável. E a gente abriu 20, vamos trazer pra vocês aqui, né, dos viewers, teve algumas mitadas, espero que vocês curtam, tamo junto e fui. O time dele está aqui, ele tem esse Garrincha aqui, é o Midi já, não sei se ele tirou no Icon Baby Midi, o Pulisite de Gelo, tá usando o Etebo, é uma boa carta. Rufio Foden 85, cara, tem Arorocita, e esse Kornick é bom também, né? Beleza. Quem que é? Ah, é o Raj, né? Nossa. Ele é remotamente utilizável, chat? Eu acho que ele tem tipo fôlego baixo, não é? Alguma coisa assim que mata a carta. Ele é média baixa, se não me engano, também. Média baixa não é tão horrível pra meia, ele é 4 barra 4. E ele tem 82 de fôlego. Será que é tão F isso aqui, chat? Eu não sei se isso aqui é tão F, viu? Tem muito piores, ele é utilizável. Ele tem firula, dá pra usar, pô. Esse cara com finalizador, com caçador, fica bom, né? Ele tem o passe bom, os dribles bons. DPU, vai, é, dá pra usar. Será que ele tem Ney 93, Cris, o Antuoti e Ronaldo, primeiro dono? Ney 93, primeiro dono, inegociável, hein? O Ronaldo é inegociável também? E o Cris? Não, o Cris é comprado. Caramba! O Cris, ele comprou por 2.830.000 moedas, né? Porque é uma carta que dificilmente perde valor, né? Provavelmente agora eu vou pesquisar o preço, ele vai estar tipo 2 milhões e eu vou ficar igual um idiota, né? Quem dera ele tivesse 2 milhões. É que o Cristiano Ronaldo, nesse FIFA, quando ele comprou essa carta, o pessoal não sabia que ele não era tão bom, né? Esse ano ele desvalorizou muito rápido, a carta ouro dele tá muito baixa já, né? Porque ele não é tão meta quanto o Mbappé e quanto outras cartas ali, né? Então, por isso que ele desvalorizou. Mas é uma carta que, e também não conseguiu nenhum up ainda, tem isso também, né? Ele continua 91 de over, assim como sua carta ouro. Então tem isso também que acabou contribuindo pra carta dele. Agora, se ele tiver up, mesmo que ele tenha alguns ups durante o ano, talvez ele nem suba tanto, né? Mas é um bom time, GG. Não é 90 a mais, hein? Não, não, não. Por favor, um bom. Não. Não é assim. Porque teria o Gerard que é bom, né? O Gerard Mid é bom. Agora o Lampard não. O corpo não gosta, chat. Já é... O negócio já vem como? Daquele jeito. Nerfadíssimo com esses icons inutilizáveis. É. E esse canter aqui? Eu não posso falar cantezudo, que o pessoal faz piada com a minha cara. Mas é o cantezudo, ué. Homem lindo, maravilhoso. Ele tirou o Play Epic 92 de over, hein, Magete? Excelente. Tá usando... Tá usando o Awarda no link no Kimpembe bugador e no Coza. Tem o Messias 93, que é inegociável. O Cris, que é negociável. Figo Mid, ou seja, ele tem... Messi e Cristiano, primeiro dono, hein? Show de bola. Timasso. Então vamos lá. Quem é? É o Overmars, né? Overmars é triste, meu povo. Ele tem pace e tal. Tem 5 de perna ruim. Só que eu acho que ele tem 3 de finta, né? O que deixa ele bem... É alta média. A carta não é tão horrível, né? Ele passa e chuta muito mal. Dribla razoavelmente e corre pra caramba. Não tem trait, né? Meio... Meio pai esse Overmars, né? É o Rush. Oh, céus! Nós estamos tomando bait porque está vindo o boneco. Antes está aparecendo o boneco, antes de aparecer a carta, né? Essa animação eles não corrigiram. Aí quando eu vi o bigodom ali, eu já sabia que era o E-Rush. Que também não é tão bom. Não é tão ruim, mas não é tão bom. É bem... Mais ou menos, chat. Hum... Nossa, esse time aqui perdemos, né? O Ginola é comprado ainda. O Mbappé é comprado ainda. Não é colo, né? Não é, tipo... O Alessandrinho ele tirou o negociável. Boa carta também. Deve ter feito o DME do Best, né? Que veio num preço bom. Está usando o Niakate e o Koza. E fez o DME do Klaus também, né? Nossa! Segunda vez hoje, chat. É, é DPU. Dá pra usar, mas a segunda vez que a gente tira ele, podia mandar o Zykle diferentizinho pra nós, né? Tem uma variedade legal aí pro vídeo, né? Então... Mas tá bom, tá bom. Nesse momento pra vocês verem. Tá bom. Pelo menos ele é bugador, porque esse Vandersar e Midi sempre falam que é bom em game, né? Agora ele não deve ser nem perto de um milhão, né? Então, muito menos estourou todos os fogos. Ele ainda assim é 400 e poucos mil, né? Então ele paga o DME, que é impressionante por ele ser goleiro, né? Então, legal. GG. Tá bom. Não é 90 a mais, hein? Nossa! Acho que o Baby é melhor que o Midi, né? Acho ou não? Eu tenho certeza que o Baby corre mais. Vidit e Midi não é tão bom, mas gente... Vimos tudo, né? Porque França a gente já tinha visto no top 9, certo? Beleza? Camarões? Pô! GG, chat! Não é Brasil, mas... Foi mal pela tosse de novo. Samuel Etu, 4 barra 4. Eu deixei Gana pra trás, não é verdade? Mas já achei! Aqui, ó. GGzaço, mãe, gente! GG demais! Tá bom, pô. Essa cartinha aqui é muito boa. 4 barra 4, né? Quais são os trades que ele tem? Eu passei ali, mas deu uma travada. Chute colocado, chute de trivela. Tá bom, pô. Tá ótimo. Veio lá o Drup, Geladeira e Ashin. Nossa! Aê! 90 a mais! Olá, 10! Quem é? Você fica mó empolgado porque estourou junto os fogos ali que é 90 a mais. Vem Holanda. Você fala, agora é o Gullit! Mas esse cara é 90. É um pouco de exagero, né? Esse cara ser 90, a versão mid dele, né? Tipo, o Gullit foi mais jogador que ele e é 90 também, né? O Prime do Vanisteroy que over que é? Tipo, como pode o Vanisteroy mid ser 90 e o KK Prime ser 91? É insano, né? Esse aqui tinha que ser a carta Prime do Vanisteroy e olha lá! Ele é 92, o Prime! Quer dizer, o Prime dele é 92 e o KK é 91. Mais uma continha, chat. Bem, fica sempre. Ele tem Cruyff... A gente já viu aqui na live. Ele tem Cruyff, Mid e Eusebio Baby inegociáveis, chat. Que belíssima par de icons, né? É o Baby Icon mais caro e um dos Mid Icons mais caros, né? E inegociável. Torcedor do Benfica ainda, né? Acho que esse Eusebio foi a gente que tirou pra ele, se não me engano. Valeu, tio Pedro! Tamo junto! Vamos lá! Não, não poderia ser. Porque o Maradona seria estourar os fogos tudo junto. Então a gente já sabia que seria o Riquelme. E o Riquelme, infelizmente, pela meta do FIFA, ele não é muito bom, chat. O KK mid. Mais uma continha! Será que ele tem o Mbappé Headliner primeiro dono? Uau! Negociável, chat! Mbappé Headliner negociável de primeiro dono. Quer dizer, ele pode vender a qualquer momento um jogador que tá valendo quanto? Comparar preço. Simplesmente um jogador de 4 milhões e 700 mil moedas negociável no clube, chat. GESAS! Aí tem o Klaus com set de química. Maldini com set de química também. Legal, legal. Que vem o Deco? Não, nós vamos mitar aqui, pô. Vocês vão ver. Tá, não é 90+, é holandês, é zagueiro, é o Koman. Não. Nossa, é o Hikar. Eu tinha esquecido que o Hikar mid era zagueiro, né? Porque o Hikar baby e o Hikar prime volante, se não me engano, né? Mas o mid realmente é zagueiro. A gente teve até essa carta no FIFA 21, no nosso Rumo à Glória. Então é melhor que o Koman, acho, pra zaga, meu, esse Hikar. Mas ele não é tão bom. Inglês de novo? MC, seja o Gerrard, por favor. Não. Veio o Lampard e agora veio o Skullis, que eu acho que é do mesmo nível do Lampard, se não for pior, viu, chat? É. É 90 a mais, hein? Aê! Eto! Quanto ele custa, chat? Ele tem que ser mais de um milhão? Tem que ser milionário esse Eto aqui, pô. 90 ou não? Quanto que ele é? É, mais de um milhão. Um milhão e duzentos, mais ou menos. Tchim! Tchim! Na... quem? É o Puyol, né? Porque acho que o erro mid, ele é menos que 90, né? É, o Puyol deveria ser muito bom em game, mas a gente sabe que a meta do jogo pede pace e ele não tem pace, apesar dele ter a defesa e o físico extraordinários, né? Então a gente sabe que ele não é tão bom no game quanto ele era na vida real. Ah, é o Riquelme de novo, né? Estourou separado os fogos? Pra você, o Alexis Sanches foi melhor que o Pedro no Barcelona? Cara, respeito sua opinião, mas pra mim é incomparável. É o Zidane? Não, quem que é? Não, é o Piquet. É o Pirrês. Nossa, o Piquet, mano. É que eu vi de lado, mas o Zidane que tem cabelo é o Baby, né? Não poderia ser aqui, né? Aqui seria o Zidane careca, né? Então... Porque eu lembrei do Zidane 91, que tem cabelo, né? Quando eu tava de perfil, mas aqui não seria ele, não. O Pirrê é triste. Ah, é 90 a mais, hein? Opa! Quem que é? O Cantona? Bom, tá bom, pô. Cantona 90 é GG. Boa carta, chat. Quanto ele tá no mercado... Desculpa pela tosse. Quanto que ele tá no mercado? Tá 1 milhão mais ou menos, ó. Mais um Icon milionário aqui no mid. GG. É o Barnes? É. Sabe, o Barnes mid é ponta, né? Sei lá, essa cartinha é meio DPU, chat? Eu acho que o Barnes Baby seria até melhor por ele ser May. E ajudar mais nos links, né? Mas o Barnes ponta esquerda é meio MÉ. Como a gente se conheceu no trabalho. É terceira vez que a gente tira ele. Tô em choque. Eu fiquei encalado porque eu falei, sério? É ré-trick. É ré-trick de Riquelme. Triste demais. É, pois é, né? É, não é o Cascão, mas pode ser bom ainda, né? Petit? Petit mid. O Vieira mid, acho que ele é MC, se não me engano, né? Ou poderia ser ele, não sei. É uma boa carta. Não é absurdamente bom, mas é levemente um GGzinho. Chate. 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 Chate.